Música Ministério Público, Rússio Tribunal, Atufopena, Suspensão, Bapada, Hermínio Fátima Gonçalves, no Arguido, Naintolo. Ministério Público, Rússio Tribunal, Atufopena, Suspensão, Bapada, Hermínio Fátima Gonçalves, no Arguido, Naintolo Celuc, Hanessan, no Arguido, José Cardoso Moreira, no Arguido, André Gonçalves, no Arguido, Libana Martins Amaral, relaciona o publicação, resultado o relator pesquisa Caso Topohones. Em Situa audiências julg Ramen tocha pelo Tribunal Distrito de lhar semana, Procurador Matias Suarez, fundamento de posição do Ministério Público, Rússio Tribunal, Atufopena, no Arguido, Ms. Guadalves, também, considera o fato probado, baseado na declaração, Arguido, Xavier Naintolo, não se assinça durante o processo de julg dodge. Provavelmente, o padre Hermínio Fátima Gonçalves, que o relator, não quer dizer como nós vítimas de uma identidade completa, não quer dizer que o segredo não entrega o relator para sanar a Guzmão. Além de provar o ataque, mas que o padre Hermínio Fátima Gonçalves, que o serviço baseia na orientação verbal do bispo dele, mas que o relator, não quer dizer como a intervenção do Serviço do Ministério Público, não quer dizer como a ligação do ex-padre Ricardo Daspaq, não quer dizer como se. O padre advogado privado, Madre Tomásia Maria de Deus, que suba Tribunal Distrital Dili, que absolve a arguido nenha, que se crime não é imputa a arguido, não quer dizer como a advogada, não quer dizer como a relator, não quer dizer como o relator, não quer dizer como o público. O advogado, Madre Tomásia Maria de Deus, considera o facto aprovado, não quer dizer como a acusação da tua realidade, não quer dizer como o Ministério Público, não quer dizer como o sacerdote pessoal, não quer dizer como o encontro vítima será. O ministério Público acusou a arguido, não quer dizer como a distribuição de relator, não quer dizer como a declaração sasim Bárbara Najaret, que é a tradução do relator, não quer dizer como a padre Sira IHSDV, mas que a arguido reconhece a entrega do relator, não quer dizer como a sanana, não quer dizer como a sanana, não quer dizer como a entrega confidencial. O Ministério Público acuja, arguido xíraba prática, crime e violação da justiça e segredo, não é previsto o artigo Atos Rua, se anulou decidida o Código Penal Timor-Leste. A foi em alegação, o juiz presídio Evangelino Belo, marca ricas, audiência Valoroncelo, rodeirona decisão. Almeida dos Santos, Zé Amém.